Olha aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Como vocês estão? Olha só, eu liguei a câmera para vocês verem, olha a chuva que a gente está pegando aqui na SP 127 Rodovia Antônio Romano Esquintariol, vejam só, final de tarde, nem estava planejado gravar aqui no sentido Tapuí, mas a gente está aqui no 142, aqui ainda Itapetininga, né? E eu vi essa linha de estabilidade e não achei que a gente fosse pegar uma chuva tão forte quanto essa Dá só uma olhada, e olha a linha de estabilidade que nós estamos pegando aí, estamos andando aqui a 70, 80 por hora Eu vou gravar e vou mostrar para vocês o que a gente costuma sempre pegar pelas estradas aí quando a gente poda, principalmente nesta época de verão, olha isso, vai vendo Então aqui nós vamos fazer um videozinho de chupa forte e flagra, né? E dá uma olhada aqui, lá para a frente está tudo carregado, não vai ter polga não Está vendo? Olha, olha, agora Olha isso Nós estamos andando agora a 70 por hora, o limite aqui é 110 Não dá para andar mais que isso Escutem a chuva Rapaz, que aguaceiro aqui, hein? Faróis ligados aqui, tudo ligado Velocidade segura, nós estamos mantendo aí Eu estou na pista do meio que aqui, teoricamente, menos acumula água, né? A esquerda ali acumula muita água Então a gente mantém aí, né? A velocidade segura Está vendo? O carro da frente ali está andando igualzinho a gente aí Mas eu não vou dizer que... Olha, está uma moto andando rápido Olha, ele está arriscando muito É muita água aqui, né? Tem até uma moto parada aqui à direita, né? Porque mesmo com roupa com capa de chuva É muita água, gente Nossa Está vendo aí? Esse posto aqui do lado só está acompanhando aí, né? É, está ficando muito forte mesmo E eu achei uma coisa que eu gosto desse motor, de repente faz mais fárvores É, tem que cair um raios para ficar certo, né? Exato Eu vou deixar gravando aqui, para vocês terem ideia de como é que é o negócio, né? Eu estou atento também, professor Exatamente, tem que ficar atento aí, né? Olha, 60 km por hora nós estamos aqui Está vendo? Quase não dá para ver nada Tem um caminhão meio com pressa aqui na esquerda, né? Então eu vou ter que pegar o retorno aqui Eu vou pegar um retorninho Para voltar aqui para a Etapetininga Que é o retorno aqui do Morro do Alto Quer ver aqui? Vocês vão ver Só que como a visibilidade está bem baixa A gente vai devagarzinho, olha 60 km por hora aí, olha Vou mostrar para vocês aqui agora Está vendo a plaquinha? Distrito de Morro do Alto, retorno Vou fazer esse retorninho aqui Acalmou bem agora E olha lá no fundo, pessoal, dá uma olhada E lá no fundo, para a direção de Tatuí Praticamente está com o céu azul ali, olha Então a linha de estabilidade que nós pegamos Que está acalmando agora É bem aqui, né? Aí eu falei, ah, eu vou trazer para o canal, né? Essa informação Você ligou uma musiquinha aí? Não, foi mensagem Chegou uma mensagem Eu falei, eu vou trazer essa informação para o canal, né? Esse vídeo, aproveitar e ligar a câmera aqui no meio da chuva Para mostrar para vocês Como é que as coisas são, né? Vocês tentam imaginar quem viaja direto Eu não viajo assim, sempre, né? Mas imagina uma pessoa que trabalha na estrada Caminhoneiros, sei lá, vendedores Representantes comerciais Todo mundo aí, né? Que trabalha na estrada Ou está sempre viajando na estrada É essa condição que pega constantemente, olha Eu vou pegar o sentido contrário agora E vou mostrar para vocês Dá uma olhada aqui Qual é a visibilidade, pessoal? Zero Zero Olha aí, olha aí Olha isso Não dá para ver nada Nada, nada, nada Olha aí Você tem alguns pontos de referência aqui na frente, tá vendo? Dá para ver um pouquinho a faixa aí O carro ali parou Dá uma olhada aqui Tem que ligar os faróis Tem que ligar tudo Não dá para ver quase nada, pessoal Dá uma olhada aí, ó Estou dando a 50 por hora aqui Olha lá A gente vê que tem um carro ali na frente Está vendo ali, ó Tem um carro ali na frente É o que a gente consegue ver aí, pessoal A gente tem que andar muito devagar Não dá Só que assim Não parem na pista, né? Não vai parar Vai seguindo aí E até no acostamento não é muito bom Porque Como é que eu posso dizer? Também a pessoa não vai te ver direito A visibilidade está baixérrima aqui, né? Está vendo? Então o negócio Está vendo aqui Não sei se vocês conseguem ver no vídeo aí Que a esquerda dá para ver um pouquinho da faixa pontilhada, né? Dá Que divide as duas pistas E aquela dica que eu dei Pista do meio A pista da direita aqui É que teoricamente Acumula menos água Então é nela que eu me mantenho Velocidade baixa segura aí, né? Não pode inventar moda aí Tem gente que corre, né? Não é legal Não é legal Está vendo? Fazia tempo, pessoal Que eu não pegava uma chuva forte Desse porte, assim Forte mesmo, né? Olha lá, está vendo? Eu estou me baseando aqui Pelas faixas do meio e da direita Agora dá para ver um pouquinho Está vendo? Velocidade segura Eu já comentei até Num vídeo que nós publicamos de chuva Lá do Rodoanel É lá no Rodoanel que pega uma chuva forte Mas mais curta e um pouco mais fraca que essa Você tem que manter a calma E tomar cuidado com motoristas Que estão perto de você Ver se não tem ninguém aí Que vai fazer uma gracinha Sempre tem um Que acha que é o que é o Dr. Ayrton Senna E não é, né? Entendeu? Então é... É isso aí Tem que ficar atento com tudo E com a gente E é o que eu disse naquele vídeo Tem que estar com o pneu em boas condições Suspensão Freio Amortecedor Porque o pneu careca A água não vai ter o suco para passar E aí você A chance de você rodopiar aí Perder a direção É muito alta E eu comentei naquela época também Se tiver os controles de tração Estabilidade Se ele está com os faróis bem regulados Tudo isso aí Bom Acho que o pior já passou, hein? Está vendo? Tem um pessoal com pisca-alerta ligado Não pode pisca-alerta, pessoal É só para quando você está parado, né? Andando assim, não Se você estiver andando Você tem que ligar Você vai ligar os faróis Lanternos, faróis Se tiver um farol de neblina aí Até pode ligar, né? Porque é baixíssima visibilidade Como condição de neblina, né? E aí tudo bem, ó Acabou Olha lá Aí pessoal E olha que interessante Não sei se vai captar aí Acho que vai captar agora Para a direita ali Está aberto o céu Então a linha de estabilidade forte Está bem aqui em Tapetiringa Ali para a direita O céu já está abrindo E lá em Tatuí estava aberto Então é a clássica Linha de estabilidade aí, né? De chuva de verão aí Que nós enfrentamos Ali para a direita Inclusive Está vendo que está um pontinho Mais claro aí Olha no visual agora, pessoal A direita, claro Ameaçando sair sol E a esquerda A forte linha de instabilidade Vou desligar aqui o limpador Para vocês verem Olha lá Olha lá, está vendo? Agora tem que ligar aqui Eu vou entrar aqui na cidade de Tapetiringa Que é o acesso pela Ciro Albuquerque O acesso principal Aqui pela SP 127 Eu vou mostrar para vocês Que está clareando ali Então é a clássica chuva de verão aí, né? Olha lá, quer ver? Deixa eu só completar aqui o acesso Porque, né? A gente não dá para entrar correndo aí não Mesmo com pista seca Você pode entrar correndo Com ela molhada menos ainda Aqui saímos da SP 127 A gente está entrando na Avenida do Torciro Albuquerque Agora eu vou mostrar Olha lá O sol vai sair, pessoal Olha aí Nem parece que deu essa chuva toda Detalhe Que aqui no termômetro do carro Está marcando 21 graus Ou seja, estava quase 30 Estava um bapho Aquele calor bem abafado Uns 30 Estava nessa faixa aí Olha o selo azul aqui à direita É, ali para a direita Que a câmera não está pegando Está bem-vindo a Itapetininga Estava céu azul, pessoal Ali Está céu azul, né? Está céu azul E olha a imagem lá na frente Dá uma olhada Que belas imagens Bom, pessoal Então é isso A gente já pôde, né? A finalidade desse vídeo Era mostrar para vocês Que andando a estrada Brasil afora Interior afora Aqui no caso de No estado de São Paulo A gente lida aí Com condições como esta Olha o sol saindo aí Olha o sol saindo É brincadeira, né? Mas é isso Que vocês viram aí, ó Tá vendo? Nós pegamos uma chuva Fortíssima De não ver nada Então é isso, pessoal Sendo assim O que nós podemos fazer? Encerra esse vídeo aqui Da fortíssima chuva Em Itapetininga Com chave de ouro E aí, se você estiver Chegando agora No nosso canal Clica aí Se inscreve aí No nosso canal Para você não perder Mais nenhum conteúdo Como este Informativo e de emoção Aí, né? Que ando fortíssimo Na chuva Na chuva fortíssima, né? Se puder deixar o seu like Também agradeço imensamente Aí, pessoal Que ajuda a promover Este e outros vídeos do canal E compartilhe Com seus amigos E familiares Que eu tenho certeza De que eles vão Adorar esse conteúdo Principalmente os amantes Aí da emoção E da chuva forte Na estrada Não é não? É isso aí Diretamente aqui Da Avenida Doutor Ciro Albuquerque Na cidade de Itapetininga No interior de São Paulo Nós vamos indo nessa Um forte abraço A todos e Fui! Fui!